No refrão ela diz Deve ter sido amor, mas está acabado agora E essa palavra over é uma outra palavra também que tem mais de um significado Aliás, tem muitos significados a palavra over Vários deles são relacionados De alguma forma você consegue ter uma ideia de significados parecidos Por exemplo, sobre, por cima de, superior a Então sempre essa ideia de que o over está passando, sobrepondo, atravessando alguma coisa Isso você pode lembrar inclusive da música Over the Rainbow Que também está aqui na série Aprenda Inglês com Música É um outro contexto para você trabalhar over Mas o contexto que a gente tem aqui nessa música É a ideia de estar terminado, acabado Em inglês, se você diz que alguma coisa está over E você está se referindo a algo que pode ter uma duração pré-determinada Como um concerto, um show, uma peça de teatro Ou ainda um relacionamento Quando você diz que aquilo está over Quer dizer que está terminado Que acabou Alright? Então imagina uma situação que você tinha uma festa para ir Só que você se atrasou muito Sei lá, ficou preso ou presa no trabalho O pneu do carro furou Enfim, quando você chegou lá, a festa já tinha acabado How would you say that in English? Quando eu cheguei lá, a festa já tinha acabado When I got there, the party was already over Ok? When I got there, the party was already over E é importante esclarecer que É claro que essa não é a única maneira de dizer Que a festa tinha acabado Ok? Nós temos verbos em inglês Que significam acabar, terminar Que você também poderia usar nessa situação Mas, duas coisas importantes Primeiro, que a gente está buscando praticar o over aqui Ok? É sempre bacana a gente buscar praticar As informações novas O conteúdo novo que a gente aprende Então vamos usar o over com esse sentido E segundo, o over com esse sentido é muito comum Muitas vezes mais comum do que os próprios verbos Que indicam o término ou o fim de alguma coisa Então vale mesmo a pena você praticar E pegar segurança aí no uso dessa expressão To be over com a ideia de estar terminado Ei, esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas No YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link Que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto Para te ensinar inglês O meu melhor e mais completo projeto